Fala pessoal, eu sou o Cabros e com vocês mais um vídeo de Black Ops 4 e pessoal estando de volta aqui no Blackout, isso mesmo, depois de muito tempo no Blackout, pra jogar um modo novo que chegou aqui chamado Pandemia, eu falei sobre esse modo num outro vídeo que lançou hoje mesmo, vai tá aparecendo no canto de jeito superior aí, caso você não tenha visto ainda, que é um modo basicamente que são 80 jogadores, cada um tem vários quartetos né, então você pode se matar, mas quando você morre você vira um zumbi e o objetivo dos zumbis é matar todo mundo que tá sobrevivendo e o sobrevivente é sobreviver, basicamente. Só que tem essa parada dos quartetos né, eu acho que eles não, eu acho não na real, eu tenho certeza que eles não colocaram pra assim, todos os jogadores sobreviventes estarem em um time e serem contra os zumbis, porque senão ia ficar muito difícil pro zumbi infectar todo mundo né, então precisava de outros jogadores atirando também e matando. O problema cara, é que quando você vira um zumbi, ele é muito ruim cara, muito ruim mesmo, depois fica um pouco mais fácil de você ganhar, mas o zumbi ele tem pouquíssima vida, ele não dá tanto dano na corpo a corpo e ele tem uma Tomahawk, só que a Tomahawk não mata com um hit só, e já é difícil acertar uma Tomahawk. Deixa eu marcar só que eu vou aqui, bora aqui no stand de tiro rapaziada, é, tipo assim, já é difícil acertar Tomahawk, tá ligado, e você tem que acertar duas ainda, sendo um zumbi que não tem colete, enquanto o cara tem uma arma, tá tudo tunado, fica um pouco chato de jogar quando você vira infectado, tá ligado. Mas é isso né cara, vamos lá, já joguei um pouco do modo pra poder ter uma noção de como ele funciona, e vamos tentar gravar aqui, eu vou direto pra ação, porque se eu morrer, eu não morri, entendeu. É até mais interessante se eu morrer pra poder virar infectado e mostrar realmente a grande diferença que tem desse modo pros outros. É uma ideia bem legal, mas, eu não sei, eles poderiam ter feito de tipo, é, sei lá, 10 pessoas aleatórias virarem, ih, já me ferrei, porque o cara já caiu muito antes, pelo menos tem uma latinha de tinta aqui né, valeu a pena. Me dá uma arma por favor cara, eu não quero, eu quero virar infectado, mas não tão cedo. Ok, esse G12 tá, show, eu precisava de um colete agora cara, por que, por que isso não pega arma cara? Confio mais nessa, na SG12 do que na coisa velho, já tem zumbi já aqui cara, tem bastante gente aqui, mas eu queria, eu queria achar um colete antes de ir pra ação mesmo. Bom, não achei um colete, mas achei um perdido aqui, vamos eliminar que aí ele vai virar zumbi, o zumbi é bem facinho de matar e como eu falei, é bem difícil dele te matar, eu prefiro a MOG do que a SG12. Ah, esse aqui era um zumbi, foi só um tiro de shot, coitado. Tá, tem um garoto aqui, tá ausente. Caramba, é isso que eu falei pra vocês, tipo, o cara morre muito rápido, tá ligado, eu tô com uma MOG. O cara não tem nem chance, o zumbi não tem nem chance de chegar perto de mim e mesmo que ele acerte uma Tomahawk, eu ainda vou sobreviver. Eu não sei se eu sobrevive o soco de colete ou sem colete também sobrevive, né, mas... É, eu acho que isso aqui responde. Fica com pouca vida, com certeza, mas... Pô, é difícil de acertar, tá ligado? Meu Deus, os caras tão vindo tudo em mim, velho, me deixa em paz. E eu não acho a porcaria de um colete até agora. A tinta de tinta tá a roda, né, mas o colete que é bom... E eu já vi que a MOG12 é o esquema nesse modo aqui, velho. Eu não quero launcher. Eu queria um coletinho. Opa, uma arma dourada. Eu sei que tem um monte de gente ali, eu só quero pegar os attachments dessa arma. Meu Deus, eu odeio esse três vezes, ó. Rapaz, eu tô cercado. É, tô morto. Ah, eu errei dois tiros, aí é foda. Mas, tipo, era muito... É que eu fui ruim ali mesmo, mas eu poderia ter matado todo mundo, cara, se eu acerto os tiros de shotgun. Então, sei lá, né, eu acho que o zumbi tinha que ter um pouco mais de vida. E uma coisa que eu vi gente fazendo nisso daqui é barricada. Eu entendi que a barricada só vem por supply... Por aqueles supply drops que caem do céu, tá ligado? Então, beleza. Até aí é um pouco de balanceamento. Mas a barricada é estúpida, porque eu vi gente colocando a barricada numa... Num lugar alto, onde é a escada, e ficando escondido. E como, tipo, a Tomahawk não mata com um, mesmo que você ter sorte dela rebater... E aí... Opa, pera aí que tem um cara aqui, velho. Vem cá, meu querido. Ah lá, falando da barricada, mas o cara não tava escondido, né? Mas o que geralmente o pessoal tava fazendo é subindo, por exemplo, nisso daqui... E deixando a barricada na ponta. E ele tem que esperar a barricada terminar, basicamente. Mas o zumbi, ele é rapidão, pelo menos. Ele tem, assim, o corpo a corpo. E a Tomahawk, ela tem duas. Eu não sei se carrega com o tempo. Eu acredito que não. E eu não sei se dá pra pegar do chão. Deixa eu ver. Mas foda que tem um monte de zumbi aqui por perto. Eles podem acabar roubando minha Tomahawk. Deixa eu tacar ela aqui e ver se eu consigo. É, pelo jeito não. Você tacou, sumiu. Não volta pra mim. E... E como eu falei, a Tomahawk tem que ser duas. E às vezes dá uns pulsos de visão, assim, e você enxerga. Outra coisa também que eu não gostei muito é que o modo já começa... O círculo começa muito grande. Tipo, eu acho que deveria fazer que nem no modo... Quem jogou o Guerra Terrestre, tá ligado? Que ele já começa menor do que o padrão. Eu acho que ficaria um pouco mais ação no jogo. E se se rolarem alguns cortes aqui, é porque vocês sabem, né? Blackout nem toda hora tem ação. Mas tô tentando preencher esse espaço sem nada acontecendo com algum comentário. Vamos buscar todo mundo, que eles estão tudo pela River Tower aí, pelo jeito. Uma coisa interessante que eles poderiam colocar seria o Tactical Insertion, né? Pra você nascer onde você quiser. Daí poderia fazer com que os infectados nascessem num lugar melhor. Porque esse acaba dando um spawn meio aleatório da onde você morreu. Ó, aquele cara ali tá na escadinha. Eu tenho certeza que ele vai tá com algum acessório... Algum equipamento na ponta, velho. Só fica vendo. Porque se ele tá, é bem difícil de matar. Se bem que aqui tem duas entradas, né? Vai na frente, gente. É, o cara tá no cru aqui mesmo. Aí você tá pedindo pra morrer, meu querido. Ficar parado aqui não é uma boa ideia. Eu acho que quando... Será que quando você mata, recupera, toma raucal? Porque eu recuperei duas. Quase eu acerto, hein? Tá, o cara tá lá em cima do posto. É só subir na escadinha. Tem um certo tempo de spawn pra poder nascer. Eu acho até certo isso, porque senão... Não ia ter como, né? Imagina um monte de zumbi nascendo seguidamente. Você não tem nem tempo de carregar a arma. O tempo de spawn eu acho certo. Mas vamos voltar lá, cara. Porque eu quero matar aquele cara em cima do posto. Ih... Ok, estamos de volta. Caindo na Fine Rage de novo. Espero que essa aqui não caia e eu consiga gravar até o fim. E vamos que vamos. Já caí super mal, velho. Espero que eu ache pelo menos uma arma e um colete de primeira. De preferência a Mog, que... Vocês viram que a Mog é quebrada, né? Boa. Achei a Mog. Nice. Mog e um colete ainda. Tá bom demais. Meu time inteiro caiu aqui. Muito bom. E vamos prestar um pouco mais de atenção no jogo, que aqui é tenso. Opa. Opa, delícia. Hum... Tem um inimigo aqui. Ih, rapaz. Nossa, eu slidei demais. Ok, o cara tá com uma shot, que eu não precisando me acertar dali aí. Mas tá um pouco na Disney, né, meu querido? Calma lá. Esse aqui tá escondidinho. Toma uma stun. Meu amigo, ele quase me matou ainda, velho. Que dano foi esse? Bora curar aqui. MP 40, né, velho? MP 40 é forte. Ah, meu Deus. Eu não sei se tem team kill, velho. Eu tô com medo de atirar de shot e matar meu teammate junto. Aí tem mate. Eu fiquei com muito medo de atirar, cara. Por isso que eu hesitei ali. Porque eu não sei se tá com team kill, tá ligado? E eu ia acabar derrubando meu time. Se bem que vale a pena. Nossa, eu usei uma cura vermelha. Nem reparei, velho. Vamos usar esse trauma kit aqui já. Nossa, eu gastei dois kits vermelhos à toa, cara. Eu tinha um trauma, né, mano? Gente, por aqui. Vai ter um zumbi por aqui. Eu acho que o esquema é depois de você matar, você vazar do lugar. Porque, tipo, o que eu percebi é que onde você morre é onde você nasce como infectado, tá ligado? Então eles vão ficar nascendo aqui toda hora. Eu precisava de um coletezinho dois, né, cara? Vamos ver com mais calma aqui. Aqui eu já peguei tudo, né? Pode crer. A mochila, se alguém precisar. Engenheiro, não quero. Tá, eu preciso achar agora alguns acessórios pra essa MOG, velho. Que a MOG é um negócio. Ah, é verdade. Eu esqueci que mira laser não tem na MOG. Que é meio estranho, né? É uma chuástica. Faria mais sentido ter uma mira laser nela, mas tudo bem. Batinha de tinta. Galil. Prefiro a Galil do que a Rampart, cara. Gosto muito da Galil. Acho que aqui não vai ter mais nenhum item. Bora, bora pra outro lugar. Ih, rapaz. Tem sensor de arte aqui. Aí ferrou, porque os caras... Olha lá. Olha o safado ali. O foda é que eu não sei se ele tá sozinho, né, cara? Isso que é o problema. É, com certeza não. Errei a janela. Tá o pessoal em peso ali. Olha lá o garoto. Boa, teammate. Finalizou o cara. Boa, boa. Tem mais gente, só que eles tão mais pro lado. Eu acho que eles não tão aqui. Opa, tá aqui dentro. Ele finalizou o meu teammate. Ai, ai, ai. Tem um cara de Mog aqui, time. Ajuda. Boa, 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 boa. Tem que lutear rápido, porque os zumbis vão nascer aqui, velho. Nem dá tempo de pegar teste, mas deixa eu me curar logo. Pelo amor de Deus. Todos esses caras que morreram aqui, até o cara do meu time vai nascer aqui, velho. Olha lá. Ai, meu Deus. Uma barricada. A barricada é roubadíssima. Atacar aqui mesmo. Não era um bom lugar, mas eu quero lutear esse aqui. É um péssimo lugar, na real, pra colocar uma barricada. Toma. Meu Deus, tem muita gente aqui, velho. O bom que eu consegui pegar o Fast Mags. O Fast Mags nessa arma é roubado demais. Teem, mate. Corre, mano. Corre muito. Ai, tomei uma. Ai, ai, ai. Só corre, teammate. O foda é, tipo, correr desses caras e acabar trombando com... Com inimigo também, né, velho. Isso que é a parte da hora desse modo, porque é meio... É bem difícil você escapar. Eu devia ter guardado aquela barricada. Não sei porque eu coloquei correndo ali. Desperticiou um item muito bom. Boa, 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 teammate. Mandou bem. Cara, não dá pra ficar parado, não, velho. A gente tem que só ir andando, cara. Foda com o que... Opa, 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 opa. Vamos ver o que você vê. Uma Argus. Será que a Argus é melhor que a Mog? Não sei. Vamos testar. Acredito que seja tão forte quanto. Vou ficar com a Galil mesmo e ficar com a Argus. Ok. A Argus é um lixo. Interessante. Interessante. Ah, cara. Por que eu fui trocar, né, mano? Eu achei que a Argus ia ser até mais forte, cara, mano. Porque no multiplayer a Argus é melhor do que a Mog. Foi meio a intuição do multiplayer, né, mano? Agora eu vou virar zumbi. Vamos pegar meu próprio teammate ali. Nossa, eu nasci aqui longe, cara. Nasci muito longe, velho. Vamos pra ação. Pelo jeito eu tô atendo gente na River Town e na pontinha ali também. Pô, eu morri... Nossa, morri... Nossa, que besteira o jeito que eu morri, velho. E ao invés... Eu também fui muito burro, né? Porque ao invés de eu atirar de novo, eu quis dar soco no cara. Foi instinto. Foda. Mas bora lá. Ó, a rapaziada lá tá pela River, hein? E aí, mano? Tamo dando um soco aí? Bora que bora. Ih, rapaz. Vocês acham que vocês estão seguros aqui, então? Relaxa que a gente te busca. Bora, zumbizão. Ih, o cara me cagou. Ai, fui dar um scopiço, velho. Boa, boa, boa. Quando junta um monte de zumbi num cara, velho. Não tem o que fazer, não, velho. Ai, ai. Olha o cara morto ali. Tem mais alguém por aqui? Não, não. Eu acho que os caras devem estar pela cidade aqui debaixo, sepá. Aqui eu acho que não vai ter mais ninguém, não. Ó, tá com 43 zumbis contra 21 sobreviventes. Sendo que esses sobreviventes têm que se preocupar com os outros caras também, né? Não só com o nosso. Então, tipo, dá uma dinâmica... Esse modo é bem legal, velho. Eu gostei até do modo. Tipo, primeiras impressões eu não tava gostando muito, mas... Agora que eu vi jogando um pouco mais, eu gostei até, velho. Ele traz um caos bem da hora. Tem algumas coisas que poderiam melhorar, como eu falei. Tomar o que matar com um... A parada do zumbi... Talvez o zumbi não precisa mesmo ter mais vida, não. Talvez a vida aqui tá suficiente. Porque... Você é muito rápido, né? Você consegue chegar nos caras muito fácil. E você vira uma multidão muito grande. Então, acho que o que poderia mudar mesmo é só a Tomahawk. Pra ser mais satisfatório, né? Porque quando você acerta uma Tomahawk de longe, você espera que... Pô, vão matar o cara e fazer uma jogada bonita, né? E aí dar hit mark é uma coisa meio... Deprimente. Mas vamos lá. Eu acho que os caras estão tudo por ali. Não tem muito pra onde eles estarem, né? O foda é que... Nossa, o foda é que o círculo fechou aqui nessa área da... Cidade fantasma ali. Aqui tem a standoff e a bird. E lá é muito abertão, velho. Rapaz, o círculo... O círculo fechou muito pequeno. Agora... Nossa, aquela rapaziada toda ali vai ter que se mexer, velho. Opa. Tem um dive do senso. Uh. E aí, meu amigo? Como é que sobe aqui, velho? Onde tem escada? Aqui. Ah, o cara botou o arame, né, velho? O jogo não deixa eu usar... É sério que você não deixa eu usar equipamento se eu tô preso no arame, velho? Aí você tá de sacanagem comigo, né, Triarch? Tô com as duas mãos livres, mas eu não posso, né? Porque eu tô no arame ali. Onde que tava o cara mesmo? Nem lembro. Ali. Ah, mataram ele. Boa, boa. É, já vai acabar já. Tipo, olha esse círculo como ficou, velho. Eu acabei não conseguindo matar ninguém como infectado, mas os caras aqui tão mandando bem, velho. Porque, tipo, sempre que eu chego num lugar... Olha lá, eu vejo um pontinho e já já ele vai tá morto. Não vai dar nem tempo de eu chegar lá. Mas olha o tamanho do círculo. Tem quatro pessoas, cinquenta e sete zumbis. Olha aquilo ali. Você só vê, tipo, o pontinho vermelho sumindo, tá ligado? Olha aquele cara na água. Será que a gente consegue pegar um, pelo menos? Ah, velho. Podia dar pra pular aqui. Pô, não tem um buraco nessa cerca aqui, mano. O cara tá aqui do outro lado. Tô ouvindo o tiro dele. Ali ele. Sobe um muro. Parkour! Que? Como assim, cara? A gente perdeu? Nem ferrando que acaba por tempo o negócio. Não, aí você tá de sacanagem comigo, né, Triarch? Eu fiz tudo essa volta e quando eu consegui chegar no cara, acabou por tempo, mano. Olha o quanto de zumbi tinha pra matar esse maluco, velho. Eu não acredito nisso. Mas é isso aí, né? Perdemos. Não sabia que tinha esse negócio do tempo. Eu nem reparei com o negócio do tempo. Fala que eu fui bem inútil como infectado, mano. Meu Deus do céu. Mas é isso aí, pessoal. Novo modo do Blackout. Pandemia. Deixa nos comentários o que você achou. Se você já jogou ele. O que você achou? O que você acha que poderia melhorar? O que eu falei é aquele negócio da Tomahawk. É o que mais eu acho que poderia melhorar, né? Você poderia matar com uma Tomahawk apenas. Ficaria mais interessante. Mas eu gostei do modo. É bem divertido pra poder jogar com uns amigos. Deve ser bem interessante. E eu quero que vocês deixem nos comentários aí o que vocês acharam. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like. Se não conhece o canal, se inscrevam. Valeu. Falou. É nóis.